964-3387, 964-3387, olha o vídeo que chegou aqui para o Cid Ribeiro no Brasil, gente. Cid, olha a situação do Marco Zero. Pode rodar as imagens, faz um favor. Lixo espalhado para todos os lados. Essa mulher passou lá, rapaz, e essa é a Avenida Teodoro... Não, essa aqui era a Santa Margarida, né? Aquele comecinho ali. Mas é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Mas você vai falar o quê? Esses são os moradores ali da região que estão jogando, depositando lixo lá. Os moradores têm que colocar na cabeça o seguinte. Que esse lixo depositado nessa rua vai juntar rato, barato, aranha, cobra, e vai tudo para dentro da sua casa. Entendeu? Não adianta. A gente cobra, tem falado sempre aqui, mas o pessoal continua depositando lixo. Aqui é a rua Santa Margarida ali no Marco Zero, cara. Olha que lixão, que coisa horrível que ficou ali. 964-3387, 964-3387, hein?